A consulta de hoje é referente ao município de Pombal, no sertão da Paraíba, que atualmente é governado pelo prefeito reeleito Abimael, mais conhecido como doutor Vericinho. E em pesquisa realizada nos arquivos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no site, no que diz respeito às informações públicas, logicamente, nós verificamos que, no ano de 2021, o prefeito doutor Vericinho aplicou um aumento salarial a ele mesmo no valor de R$ 3.600. Ele, em 2020, recebia como salário de prefeito a importância de R$ 20.000. E, a partir de janeiro de 2021, passou a receber a importância de R$ 23.600. A grande questão aí é a de que, em decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em consulta realizada pelo prefeito de Souza sobre a possibilidade de aumentos salariais de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários, a Corte de Contas decidiu pela impossibilidade de aumento de salários dessas categorias profissionais no ano de 2021, em decorrência da edição da Lei Complementar nº 173, barra 2020, que instituiu a calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então, contrariando decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o prefeito de Pombal, doutor Vericinho, aplicou o aumento para o seu próprio salário, que hoje passa a receber R$ 23.600. Não suficiente, o prefeito ainda recebeu de diárias, durante o ano de 2021, a importância de R$ 9.600. Somando todos esses valores, o prefeito já chegou a receber, de janeiro a agosto de 2021, entre salários e diárias, quase R$ 200 mil. Fora tudo isso, o município de Pombal efetuou um gasto de quase mais de R$ 1 milhão na contratação de uma empresa para gestão da frota de veículos municipais com serviços de oficina, funilaria, pintura, peças e pneus. Esse valor de R$ 1 milhão é destinado apenas para a Secretaria de Saúde do município. Em contrapartida, o município de Pombal também recebeu um alerta do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no último mês de julho, por não cumprir a lei de transparência com relação à vacinação da pandemia do novo coronavírus. Estas são as consultas de hoje com relação ao município de Pombal, que atualmente é governado pelo prefeito reeleito, doutor Vericinho.